Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e hoje a temática será a cultura em Santa Maria, vista pelo olhar de quem faz cultura. Para tratar desse tema, vamos conversar com a artista plástica, Suzane Corra, que também foi presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria. Suzane, não sei se pronunciei correto o teu sobrenome, se não pronunciei, tu me corrija, por favor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você e um olá para o pessoal que está nos assistindo. Suzane, como tu vê, tu é artista plástica, vem produzindo já há algum tempo, inclusive nós há alguns anos já fizemos uma entrevista contigo que tu expôs aqui, fez uma exposição aqui na Câmara de Vereadores, enquanto antes da pandemia a Câmara ofertava esse espaço para os artistas e com certeza depois da pandemia vai voltar a ofertar. Como tu vê a cultura hoje em Santa Maria, fazendo um balanço da pandemia, fazendo um balanço do aporte dado pelo poder público, das iniciativas, das organizações, da sociedade civil. Como tu vê isso de uma forma objetiva, a tua visão sobre a cultura santamariense? Sim, eu acompanho o que é feito, as oportunidades que são geradas para os artistas que trabalham com cultura, com arte na cidade. Então, no governo municipal surgiu o edital que contemplou alguns artistas em várias áreas. mas eu senti falta da participação, da participação do público, do público de outros artistas, artistas da periferia, artistas que estão mais à margem do sistema. E eu penso que poderia ser uma ideia de haver, sim, uma articulação que pudesse acontecer a partir da Secretaria de Cultura, uma articulação com todos esses gestores, esses artistas que existem na cidade, tipo, realizar um mapeamento daqueles que trabalham, trabalham, não somente... porque a gente tem uma visão muito limitada sobre quem realiza a arte e cultura na cidade, né? Porque são sempre os mesmos grupos e, às vezes, outros grupos, outros artistas se sentem tímidos de chegar a participar por falta de conhecimento, por falta de uma comunicação melhor, sabe? Então, existe muita arte acontecendo, existe muita coisa acontecendo em muitas partes da cidade, né? E que a gente não tem acesso a esse material, essas criações todas, então, eu acredito que é necessário uma maior articulação entre todos esses atores, né, essas pessoas, para que mais pessoas possam ter a oportunidade, né, e de mostrar o trabalho que realizam. Sim, e os artistas têm se virado do jeito que podem, né, porque com a pandemia ficou mais complicado comprar material, não somente porque os espaços comerciais, né, que comercializam o produto, a matéria-prima, para os artistas produzirem, mas também a questão financeira, né, que a gente sabe que trabalhar com arte é complicado porque não tem um retorno financeiro. São poucos artistas que conseguem isso. Então, enquanto fui presidente da Associação dos Artistas Plásticos, eu sempre procurei incluir os artistas que estão às margens, né, dos grupos, do sistema, enfim, e para mim aquilo era, assim, me realizava demais, sabe? Enquanto profissional, enquanto ser humano, de poder gerar oportunidade, mas eu sozinha fazendo um papel, que eu acredito que seja o meu papel social como artista, mas ainda é um trabalho de formiguinha. Suzane, tu falou um pouco, né, dessa situação, assim, que muitos artistas aqui de Santa Maria, com certeza, de outras localidades, também de outros municípios, ainda estão um pouco à margem, né? Tu acredita que a visão que a sociedade tem, né, não só a Santa Mariense, mas da sociedade em geral, aqui no Brasil, sobre a cultura, é uma visão um pouco elitista, que a gente acha que, de repente, só determinados grupos podem fazer cultura, determinadas ações são culturas e outras não. O cidadão comum, de repente, tem uma visão um pouco elitista do que é cultura? Com certeza. Essa também foi uma questão que eu tentei trabalhar enquanto presidente da Associação dos Artistas Plásticos, tentando levar a arte para outros lugares, sabe? Tentar fazer um trabalho também de educação, porque a arte, ela não é algo que, para se produzir, para decorar o ambiente, né? Muita gente pensa que a arte serve para inspirar o belo, alguma coisa assim, do tipo, mas não é somente isso, isso acho que é muito pouco, entendeu? A arte, ela possui um papel educativo, um papel social, um papel político, que a maioria dos artistas ignora isso, sabe? É o nosso papel mostrar a realidade, a nossa visão do mundo, porque o artista, ele geralmente é uma criatura mega sensível, né? E ele capta coisas que as pessoas normalmente não captam, né? Um olhar diferente, um sentimento ou algo que queira denunciar, que queira mostrar uma realidade. E os artistas que fazem isso, muitas vezes, eles são marginalizados, porque a sociedade não compreende isso, porque eles acreditam que a arte é meramente uma produção para um objeto decorativo, mas não seria isso. Eu acredito que falta trabalhar muito, muito, muito para as pessoas perceberem que a arte é algo muito maior, sabe? E que eu penso que o artista não é só aquela pessoa que produz ali para viver aquela vibe, assim, de aura artista, sabe? Ele deve ser um profissional, como em qualquer outra área, é um profissional da criação, né? E o que ele gera de criação pode muito bem servir para vender uma ideia para o mercado, para a indústria, sabe? Para vários tipos de produtos, né? A arte também pode ser utilizada para a estampa, sabe? Para a embalagem e para a arte. A arte é algo muito dinâmico para ser aproveitado e que não é aproveitado. Deixa eu te dizer uma coisa, seguindo nessa linha da questão, de repente, da arte, ter no senso comum, né? Ser vista pelo senso comum com uma forma mais elitista. Aqui em Santa Maria, e é uma política que vem de cima para baixo, né? A nível nacional, estadual e municipal. Já existe há alguns anos, se não me engano, foi criado em 2017, o Conselho de Políticas Culturais, né? Que ele tem vários segmentos e representantes de vários segmentos. Isso não ajudou e não ajuda também para, de repente, tratar a cultura de uma forma mais horizontal? Qual é a tua avaliação? Ah, eu amei essa tua pergunta. Porque eu fiz parte do Conselho também. Logo que foi criado o Plano Municipal de Cultura. Então, eu fui conselheira também do Conselho das Artes Visuais. E eu participava, sabe? Escutava o que as pessoas falavam. Mas, naquele grupo, eu percebia que o objetivo maior não tinha muito a ver com a cultura. Muita gente estava ali e não sabia nem o que era cultura. As pessoas confundem cultura com entretenimento, entendeu? Então, existem muitos equívocos. E eu percebia também que existia uma disputa, sabe? Entre os segmentos. Não existia uma união, alguma coisa que pudesse gerar oportunidade para todos. Uma união que, sabe, fortalecesse a todos. Era um puxando, cada um puxando para o seu lado. E aquilo me sensibilizava muito. Porque o pessoal das Artes Visuais sempre foi excluído, entendeu? Sempre ficou às margens. Ou como os Artistas Visuais estão tratados ainda com preconceito. E eu estava lá para mostrar para eles que não é bem assim, entende? Que o pessoal quer trabalhar, quer fazer projeto, quer evoluir, né? Que está buscando conhecimento, está buscando orientação. Mas não tem muito acesso, sabe? E eu acredito que seria possível realizar muitas coisas. O Plano Municipal de Cultura, ele diz... Tem colocado lá muitas ações que poderiam ser feitas e que não são. Que são totalmente ignoradas e que poderiam contemplar todos, sabe? Todos os guetos, todas as comunidades. E na tua visão, por que essas determinações, orientações, diretrizes do plano são ignoradas aqui em Santa Maria? Falta de articulação. E eu acredito também no interesse pessoal de quem fazia parte do Conselho mais preocupado com as questões políticas, sabe? Individuais, entende? Então, gerava um certo conflito porque as pessoas não se entendiam. Suzane, como nós falamos no início do programa, tu presidiu a Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria. Sim. Agora tu não estás mais na presidência. Queria saber se tu segue na diretoria, se tu concorreu à reeleição ou foi uma decisão mesmo tua de não estar mais à frente e por quê? Sim. Eu fui presidente da associação por duas gestões consecutivas. Foram quatro anos. E eu já estava muito cansada, sabe? Logo, na segunda eleição, o pessoal já tinha decidido que eu continuaria à frente da associação porque eu movimentei muito, assim, eles diziam que o trabalho que eu realizei em toda a existência da associação, não houve nenhuma presidente tão dinâmica quanto eu, sabe? Que fez a associação crescer e aparecer e mudar um pouco alguns pensamentos, assim, algumas coisas. Porque eu sempre trabalhei pela inclusão de artistas, né? E, assim, pensando também na questão empreendedora, do artista empreender, do artista pesquisar. E isso foi algo muito difícil para eles aceitarem, sabe? Mas eu penso que o artista, ele precisa evoluir, ele não pode simplesmente estagnar, entende? E, então, quando eu estava encerrando a minha gestão, a minha ex-presidente, a vice-presidente, ela se tornou presidente. E a gente havia feito um combinado de eu continuar fazendo as curadorias das exposições da associação, como eu fazia no tempo que eu era presidente. Mas aí eu comecei a perceber que a atual diretoria me boicotava, entendeu? Eles não queriam mais aquela minha energia, a forma como eu conduzia, sabe? Porque eu penso que as minhas exposições, elas eram de mais a ver com o nosso tempo, sabe? Com o que a gente está vivendo, atualidade, pesquisa também, né? E eu acho que eles já queriam que fosse como era antigamente. Então, eu me senti desvalorizada, eu me senti excluída. Então, eu pensei assim, eu ajudei esse grupo por quatro anos, eu dediquei a minha vida pessoal, minha vida profissional, tudo. E de repente, assim, eu me senti excluída, sabe? Então, eu pensei que era melhor para mim sair mesmo e fazer as coisas do meu jeito. Para o telespectador que está nos acompanhando, Suzane, tu é curadora, né? Sim. Em que consiste esse trabalho de curadoria para o telespectador que nos acompanha e de repente tem dúvidas sobre essa profissão, sobre essa função, né? O curador, ele é aquela pessoa responsável por acompanhar o trabalho dos artistas que estão produzindo para uma determinada exposição. E é o curador que dá a temática, né? Que convida os artistas que, como forma independente, né? Não dentro de um grupo, sabe? Mas como independente e trazer aqueles artistas que tem a ver com, que trabalham com a temática que eu quero colocar, sabe, para o público. O curador, ele cria uma narrativa de uma exposição, então... Sim. Então, ele cria a espografia, ele cria o texto que vai falar sobre a exposição, ele dá a ideia para o público, ele diz, né? E como curador eu sempre pensei que precisa ser interessante, sabe? Que o público, ele precisa ter vontade de ir para uma exposição, de querer conhecer o processo do artista, conhecer a trajetória do artista, o que o artista pensa, o que ele quer dizer com aquilo, sabe? Porque a arte é comunicação. E o nosso papel, ele é importante porque a gente comunica coisas e precisa ser responsável também naquilo que está colocando, que está propondo. Então, o curador, ele tem essa preocupação com a montagem, com a seleção das obras também e com fazer esse convite para o público visitar, porque também tem a questão educativa, né? E as exposições como curadora, eu sempre, nunca consegui trabalhar, assim, sem incluir o pensamento político junto, entende? Então, o trabalho do curador é criar, né? Criar a exposição, fazer ela acontecer, unir os artistas, sabe? A partir de uma ideia, sabe? Não, nunca de poder dar a ideia, mas aí quando o artista chega e pergunta o que que eu faço, sabe? Me dá uma ideia, Suzane, me dá uma luz. Então, eu não digo o que tem que fazer. Eu questiono, sabe? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Aí, o que eu posso fazer, sim, é indicar algumas referências sobre outros artistas da história da arte, para a pessoa, ela ter mais ideias, né? E perceber as possibilidades que existem para a criação daquela obra. E fazer também com que todas as obras dos artistas, elas dialoguem entre si, né? E que seja algo interessante, algo inteligente, porque a ideia é levar a obra para o público, que é onde o público está. Então, não precisa ser num museu, numa galeria, sabe? Pode ser em espaços que não sejam institucionais. Espaços alternativos também é muito legal. Então, oi? O Milton Nascimento, né? Numa música que agora não me recordo o nome, ele diz, né? Que o artista tem que estar onde o público está, né? Numa música. Então, acho que mais ou menos essa é a ideia, né? Sim. E isso é muito legal. O que é passar. Já teve alguns momentos na associação em que nós criamos obras em espaços públicos, né? Com participação do público. Então, isso é muito bom, porque não é pelo ego, sabe? Mas esse contato com o público humaniza os dois lados, entende? E educa também e incentiva aquele que vê a querer conhecer um pouco mais, né? Seria muito bacana se a comunidade toda, a sociedade, tivesse mais acesso à arte, que tivesse mais interesse, porque a vida seria um pouco mais leve, sabe? E, assim, expandiria a mente, a consciência para outras coisas, outras questões, né? Porque só sai do mundinho dela. Sim. E tratando agora da artista plástica Suzane, tu estás com alguma exposição ocorrendo, né? Como é que está a tua situação agora, Néstor? Tu está com alguma exposição? Sim. Do que trata, né? Sim. No momento, eu participo de três exposições. Uma com a Clara Pechansky, de Porto Alegre, que é o projeto Internacional Miniarte, que ela é coordenadora. Então, nesse ano, eu sou uma das artistas homenageadas do Miniarte. Eu participo de uma exposição... Ah, aí, o Miniarte é uma exposição itinerante. E inicia sempre em Gramado, no Centro Cultural Municipal de Gramado. E depois ela vai para Porto Alegre, na Galeria Gratura. Passa aqui para Santa Maria, né? Quando eu posso trazer para cá e quando eu tenho espaço, eu já trouxe duas vezes. E uma delas foi até censurada. Alguém quis censurar, sabe? A exposição do Miniarte é uma exposição que é internacional. Tipo, vou te contar. De 200 obras, tamanho 18 por 18, tinha uma obra que era um nu feminino. Uma única obra. Que na exposição ela estava exposta bem alta, sabe? Porque imagina a quantidade de mais de 200 obras. E no dia seguinte da abertura, teve alguém que pediu para censurar a exposição por causa daquela mama. Então, essa solicitação de censurar a exposição me incomodou muito. Me incomodou porque era um corpo feminino. E isso mudou muita coisa para mim, entendeu? Porque foi a partir daí que eu comecei a trabalhar sobre as questões do corpo feminino. Entende? Desconstruir esse pensamento machista de objetificar o corpo da mulher, sabe? De rotular que é feio, que é sujo, que não pode... Não pode, não pode. Mas eu fico pensando assim, cara, é só um corpo, sabe? Todo mundo tem, todo mundo tem um corpo. E por que uma mama causa tanto, tanto escândalo, escandaliza tanto? Essas questões eu não consigo compreender porque a arte, ela não pode ter censura, sabe? O artista, ele é responsável por aquilo que ele cria, ele sabe disso. Mas... Mas a censura não é legal. Então... E na tua visão, por que que um... Pegando esse exemplo, né, prático que tu nos traz aqui nessa entrevista, de uma coisa que aconteceu contigo, por que que tu acha, na tua visão da Suzane, né, que uma mama, por exemplo, e o corpo, né, feminino, causa tanto alvoroço, né, digamos assim, para algumas pessoas, né? Sim, isso é algo que existe na história da humanidade, né? Desses os primórdios dos tempos, né? Às vezes parece que o homem tem um problema com o corpo da mulher, entendeu? De... De depreciar, sabe? Ou de classificar, ou identificar ele como algo que é ligado à pornografia. Mas o corpo feminino, ele é um corpo que gera vida, entendeu? Uma mama alimenta uma criança, não é só um órgão que é estético, para dar volume e belezar, ou então para ser manipulado por uma outra pessoa, para ter prazer, entendeu? Uma mama é... dela vem um alimento para a criança, e que é super importante, e não há nada de escândalo em ver uma mama, sabe? É só um corpo, sabe? E essas pessoas que falam que mostrar uma mama é pornografia, eles nem sabem o que é pornografia! Não havia! Eu tenho vontade de questionar assim para a pessoa, o que você acha que é pornografia? E por que é pornografia? Meu, não tem nada de pornografia. Aí no meu trabalho que está no MASME agora, eu fiz uma provocação, sabe? Das deusas do mundo. Essa exposição, ela trata sobre os estereótipos femininos, a partir das deusas que... Das histórias, dos mitos, das características delas, então para cada peça que eu criei, eu tentei sentir a energia, a vibração daquela criatura para poder compor a obra, sabe? Então eu pesquisei bastante para sentir quem ela era, aquelas energias dela e visualizar e os materiais que tinha, então eu criei. Então cada peça, ela não é só uma obra-texto, não é só tecido, eu encaro elas praticamente como esculturas. E ela está no MASME até quando? Até quando fica a exposição? Ela abriu na segunda e vai até o dia 30 de junho. 30 de junho, no MASME. Sim, no MASME. Então além dessa exposição, a da Clara Peixans, que tem essa exposição do MASME, eu participo no Fora da Cor, que está também acontecendo no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com a curadoria da Ana Zafadil. Também estou participando de uma outra exposição, uma galeria em Roma, na Galeria Montes. E estou preparando também uma obra, ontem enviei as imagens para uma exposição que vai acontecer em Porto Alegre, no Espaço dos Correios, lá que é a exposição com o curador Fábio André, e também do Tridimensional da ERGS, que é também uma associação de escultores do Rio Grande do Sul. Então, eu estou sempre movimentando. Mas me diga uma coisa assim, essa do MASME, que é a que está ocorrendo aqui em Santa Maria, nesse momento, ela é entrada gratuita para a população? É entrada franca? Sim, a entrada gratuita. A pessoa deve agendar a visitação, e os horários também já são diferentes, né? E existe todo aquele cuidado para a parte do MASME, com o público que for visitar esses cuidados sanitários do MASME. Sim, por conta da pandemia. Para respeitar, sim. Então, recapitulando, o nome da exposição são as deusas... Deusas do Mundo. Deusas do Mundo. Então, está até dia 30 de junho no MASME, de segunda a... De segunda a sexta. E o horário tem que agendar, né? É agendar, mas eu sei que é das nove da manhã, ou oito da manhã, até meio-dia, depois das treze e trinta às dezesseis horas. E me conta mais, essa exposição em Roma é a tua primeira exposição internacional, ou tu já havia feito outras exposições com o teu trabalho, né? Sim. Fora do país. Não, eu já fiz outras também. Eu já fiz outras no México, eu fiz algumas. Eu participei em Montevidéu também. É... E essa de Roma, ela foi... Aconteceu a partir da indicação da Galeria Gravura, de Porto Alegre. Ah... Eu tenho muitos contatos, sabe? Eu tenho uma parceria muito grande fora de Santa Maria. Com... Com... Eu não mesmo, elas não são daqui. Elas estão em Porto Alegre, na região metropolitana, por exemplo, Novo Hamburgo, na Serra, sabe? Em Gramado, em Canela, em Bagé, em Santa Cruz do Sul, em Caxias do Sul. Então, são essas pessoas que eu mais articulo. Entende? E eu criei, no início da pandemia, eu criei uma... Criei duas exposições sobre ativas pandêmicas, sabe? E convidei os artistas de Santa Maria e de outras cidades também, inclusive artistas internacionais. E eu criei uma exposição, que a ideia era cada artista criar uma série de obras. Então, foi uma exposição grande... Relacionada com a temática da pandemia. Com a pandemia, de como eles percebiam. E as percepções das pessoas, elas são muito diferentes, muito íntimas, sabe? E foi muito interessante. A Zorávia Betial participou, a Soraya Giroto, alguns ex-professores meus da FSM, a Rebeca Stum, a Vani Foleto, também Altamir Moreira, alguns colegas que trabalham com grafite, sabe? Teve obras de todos os tipos, porque eu valorizo muito essa questão da diversidade, da pesquisa, de como nós podemos... de que formas diferentes objetos, materiais e técnicas nós podemos nos expressar a partir da arte, sabe? Então, essa diversidade toda, ela me atrai, ela é interessante e é o que o público precisa, sabe? Para entender um pouco do papel do artista, do que o artista quer falar também. Suzane, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. Duas em um. Que tu dissesse assim para nós, de forma bem objetiva, como é a tua arte, o que tu procura, né? Como tu procura fazer a tua arte e o que tu pretende através dela expressar para a sociedade, né? Tu já manifestou mais de uma vez que tu acredita que o artista, ele tem esse compromisso social e a arte, além de um bem de consumo, ela é algo que também deve ter um caráter crítico, né? Sim. Sobre o mundo contemporâneo. Por que tu dissesse assim, falasse um pouquinho da tua arte e o que tu pretende com ela? Quando eu crio, eu penso que tipo de contribuição que eu estou fazendo. E se eu estou contribuindo com alguma coisa, eu sou muito crítica com o meu trabalho e comigo, sabe? E com o tempo, o tempo foi me mostrando que o meu papel, ele está muito mais ligado às questões sociais e políticas, sabe? De tentar mostrar algumas realidades diferentes que as pessoas desconhecem do mundo, sensibilizar com algumas questões. E também, mas principalmente assim, o que tem a ver com censura, isso me deixa maluca, sabe? Como se eu quisesse assim, dizer assim, chega disso, sabe? Chega de censurar, tipo, bobagens por pensamentos desconectos, por pensamentos ignorantes, entendeu? Então, antes da pessoa criticar uma artista, ele precisa conhecer o artista, a trajetória dele, o que o artista faz, o que ele comunica e não sair rotulando. Eu sou muito contra os rótulos. Então, quando acontece alguma coisa que me incomoda, isso geralmente tem a ver com a mulher. E com a mulher eu sinto as coisas, eu sinto em mim, na minha alma, eu sinto no meu corpo, sabe? Então, são assuntos que eu tento trabalhar sempre, as questões da mulher, e nos últimos tempos é o que tem a ver com o abuso também, sabe? A exposição que está no MASME, pode ser que alguém vá se chocar quando chegar lá e enxergar muitas formas que são semelhantes à genitália feminina, sabe? E é o meu recado, sabe? Para a mulher se ver, se perceber, para ela se identificar, sabe? Que ela tem uma força muito grande, sabe? E que a gente não pode mais aceitar ser tratada como objeto que dá prazer, um objeto sexual, como algo pornográfico, porque não é isso, a gente sabe? A mulher, geralmente, ela sofre muita violência, muito tipo de coisa, e as pessoas dizem que é mimimi, mas não. Coisas que destroem a gente, sabe? Que a gente escuta, e que tem uma arte, ela pode tentar fazer com que as mulheres se sintam, se reconheçam, se percebam ali, e também queiram se valorizar enquanto mulher. Entendeu? Tipo, a obra, ela tem uma vulva, mas não é pra escandalizar. A mulher vai lá, ela olha, e ela começa a pensar no corpo dela, sabe? Que o corpo dela precisa, ela precisa se amar, se cuidar. Tem questão da saúde física, da saúde mental também, de como ela vai lidar com isso em relação à sociedade, às pessoas que ela convive, dela se amar mais, sabe? De ela ter mais autoestima. Então, essa exposição que eu fiz, ela tem umas esculturas que eu amarro, faz umas amarrações, e deixo as mamas bem apertadinhas, assim, e bem, com o meu termo, muito à mostra. Uhum. Sabe? A minha intenção não é essa, é mostrar o corpo. O corpo feminino. O corpo feminino. E que a gente não tenha vergonha, sabe? Do que tem. É que é pra gente se gostar, e ver que nosso corpo é bonito, e que ele é saudável, sabe? E que ele é uma fonte de vida. Uhum. Suzane, queria te agradecer, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, de me falar um pouco, né, do teu trabalho, de como artista, como tu tem visto esse momento tão difícil, né, pra todos os segmentos, mas eu acho que um dos segmentos que mais tem sofrido com a pandemia, né, é o segmento da cultura, né? Sim. Questões políticas também que envolvem isso, né? A política não contribui. Então, queria te agradecer, mais uma vez, muito obrigado, né, e dizer que a TV Câmara tá de portas abertas aí pra todos os segmentos da cultura que queiram, né, expor o seu pensamento, né, enfim. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista. O que você possui na nossa própria mídica? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto